Hoje, dia 31 de janeiro, uma quarta-feira, entramos na fase da lua disseminadora, com a lua no signo de Libra e o Sol no signo de Aquário. Essa fase corresponde à segunda metade da lua cheia. Ainda dá para extrair sumo dos frutos que desabrocharam na lua cheia. Ainda dá para estender o prazo, estender a área, a zona dos seus benefícios, os benefícios trazidos pela lua cheia. E também é um momento bem indicado para se passar a ser um pente fino, para ver se ainda tem o que colher. Às vezes a gente não colheu tudo ainda. Fora disso, como estamos com a lua no signo de Libra e o Sol no signo de Aquário, esse é o momento ideal para a gente distribuir, compartilhar, incluir, colaborar e atrair colaboradores, atrair gente. É um momento muito bom para ampliar o ciclo social, dar uma aumentada no social, ok? E o meu conselho aqui é o seguinte, lance sua rede ao mar. Ainda tem peixe para cair na rede. Obrigado. 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 Obrigado.